Olá, seja bem-vindo a mais um Criptográfico. Eu sou Fausto Botelho e hoje nós vamos dar uma espiada rapidinha no S&P que continua tudo igual. Eu continuo acreditando que ele está iniciando um bear market que deve desaguar num crash e continuo acreditando também que uma parte do dinheiro que hoje está em ações tem grandes chances de cair no mercado de criptomoedas. Mas em seguida nós vamos olhar 19 moedas, sendo que muitas delas estão com uma cara de alta, estão dando fortes indicações de alta. O que me leva a crer que eventualmente nós estamos testemunhando nesse criptográfico de hoje o início de um grande bull market, de um grande mercado de tendência de alta nas criptos. Então vamos lá. Primeiro, o S&P. Vamos aqui para o mercado, aqui no Terminal Enfoque. Se você não conhece o Terminal Enfoque, teste. Você vai sentir a diferença. Bancos de dados de longuíssimo prazo, como esse do S&P que a gente traz desde 1950. Olhem só. Isso aqui é minha vida, nasci aqui. Muito bem. Então, o que está acontecendo no S&P? Bem, nada, né? Ele continua com as evidências, quer dizer, reta rompida, topo duplo, três movimentos de alta. Mas teve um rally espetacular aqui, a partir do final do ano passado. Mas chegou nesse nível de resistência, próximo da reta suporte que deve oferecer resistência mesmo. E rompeu essa reta aqui. Rompeu essa reta, eu traço esse Fibonacci aqui, tem direito de traçar Fibonacci e achar que ele corrige pelo menos primeiro nível Fibonacci, ele teria que cair pra cá. Bem, mas ele não faz o que a gente acha que ele vai fazer, ele faz o que ele faz e pronto, né? Então, a partir de anteontem, ele começou a reagir, voltou a subir, ao se aproximar desse nível de resistência, ele deixou hoje um candle bem, bem baixistinha, né? Um candle que a gente podia chamar de estrela cadente, talvez, mas ele é um candle de indefinição. Então, essa alta aqui agora, o mercado que ontem estava absolutamente definido, ele teve um gap de alta, quem sabe a gente não está vendo um gap de exaustão aqui, ele começa a cair a partir de amanhã. Se acontecer isso, e a gente pode até dar uma espiadinha aqui no gráfico do S&P, mini S&P que não para, se acontecer isso, quer dizer, se durante a noite o S&P cair e ele eventualmente abrir com um gap amanhã, só uma hipótese, né? Não quer dizer que vá necessariamente acontecer isso, mas se acontecer, nós vamos ter uma reversão próxima de um nível de resistência, isso eu vou considerar bastante baixista e acho que então o mercado aí volta a cair em busca dos seus níveis aqui, e posteriormente em busca da sua correção Fibonacci, que seria 36% de baixa mais ou menos, né? Muito bem, eu já comentei que se um pedacinho do dinheiro que está no mercado de ações hoje, são 100 trilhões de dólares, meio por cento disso é 500 bilhões de dólares, né? Se a gente vai olhar o CoinMarketCap, a gente vê que o nosso MarketCap do mercado de criptomoedas hoje está 134 bilhões de dólares, meio por cento do mercado de ações é 500 bilhões de dólares, 500 milhões de dólares, perdão, bilhões de dólares, se entrar meio por cento, entra 500 bilhões em cima de 134 bilhões, vocês podem imaginar o que que acontece. Bom, eu quero dizer a vocês que, olha, é difícil dizer isso, né? Mas, ao analisar os mercados, ao escolher as criptomoedas e os tokens que eu vou mostrar e analisar com vocês hoje, poxa, eu tive a nítida sensação de que esse mercado está revertendo, que o mercado de criptomoedas está prestes a explodir. Vamos lá, vamos dar uma espiada? Ó, vou aqui para o terminal em foco, né? Deixa eu checar aqui se é isso mesmo que eu estou mostrando. É isso mesmo que eu estou mostrando, yes! Muito bem. Então, agora eu vou aqui para de olho em criptomoedas e começo mostrando Bitcoin para vocês. E Bitcoin, minha gente, continua com o que eu entendo, nós vamos chamar de formação de cabeça e ombro. Só vamos poder chamar de formação de cabeça e ombro quando ele atingir o objetivo que se projeta da formação de cabeça e ombro, que seria aqui, um pouquinho abaixo de 6 mil. É lógico que se ele for até aqui, ele, putz, ele vai pegar o embalo e vai no 6 mil. Até porque, para ele chegar no objetivo de cabeça e ombro, ele tem que romper essa reta. E na hora que ele romper essa reta, olha, é mais ou menos como se ele rompesse a reta que vem lá de cima. É a reta de tendência de baixa. Na hora que ele romper essa reta, bom, aí, bem, aí a coisa pega, né? Porque daí, o capital de mercado de ações e o capital de mainstream, o capital institucional, eventualmente vai estar vindo acelerado para as criptomoedas. A gente tem que ver o que vai acontecer. Eu acho que nós vamos, daqui a um tempo, falar, puxa vida, mas estava na cara, como é que nós não vimos? É a primeira vez que eu acho que vai acontecer um crash no mercado de ações com a existência das criptomoedas. E eu não tenho a menor dúvida que um pedaço significativo desse dinheiro de ações vai aterrissar nas criptomoedas. E é isso aí. Então, Bitcoin, de certa forma, está corroborando com o que eu estou falando, né? Agora, aqui no curtinho prazo, eu acho que o mercado fez um pullback para essa que eu estou chamando de reta de pescoço, da formação de cabeça e homens invertida, e agora subiu e está fazendo uma bandeirinha de alta aqui. Se a gente for para o intraday de uma hora, só para o Bitcoin que eu vou mostrar para vocês, olha, também temos uma bandeirinha de alta aqui, né? O mercado está difícil cair, né? Ele caiu aqui, rompeu no intraday esse suporte aqui, voltou, aí bateu no suporte aqui, rompeu aqui no intraday também, voltou, agora está fazendo uma bandeirinha de alta, eu acho que ele está indo testar os níveis mais altos aqui, e daqui ele vai pegar o bonde rumo à lua, tudo é bom! Muito bem. Então, estou autista em Bitcoin, não fizemos recomendação de compra ainda, porque acho que o timing não é o timing correto, mas então aqui vamos lá, janela organizada em ordem alfabética vertical, fora Bitcoin, nós temos 18 ativos para analisar, e eu vou botar todos em gráficos diários, e vamos lá, minha gente, Bitcoin Gold, sim, Bitcoin Gold, para quem não sabe, foi um fork que aconteceu em Bitcoin, aconteceu no Bitcoin em outubro, se não me for a memória, de 2017, e ele pretende ser uma moeda que exclui os mineradores, os softwares de mineração muito sofisticados, para voltar à essência inicial do Bitcoin, quando a gente podia minerar Bitcoin com o nosso computador, né? Bem, ele rompeu essa retinha aqui, fez uma acumulação, e aparentemente está escapulindo dessa acumulação, até onde ele pode ir? Olha, ele, se nós formos pensar nesse Fibonacci aqui, ele já chegou no primeiro nível Fibonacci, mas nós não temos que pensar nesse nível, porque olha, ele já rompeu essa reta aqui, fez aqui uma espécie de um fundo duplo, vamos botar isso no semanal para a gente ver, parece um fundo duplo, se isso aqui se confirmar, ele pega essa altura aqui, põe para cima, e chega aqui pelo menos, 0.08, né? Isso daí, olha, eu estou fazendo a grosso modo aqui, né? Nós estamos falando de 150%, mais ou menos, potencial de alta de Bitcoin Gold. Binance Coin, até onde pode chegar Binance Coin? Eu tenho falado aqui várias vezes em outros vídeos, que nós estamos muito otimistas em Binance Coin, já falei que ele pode chegar a níveis bem mais altos, né? Mas vamos lá, vamos fazer um exercício aqui. Então, o exercício é o seguinte, isso aqui, de repente, a gente pode chamar de retângulo, tá? Então, se a gente chamar isso aqui de retângulo, é isso aqui que eu estou falando, é essa acumulação toda aqui. Então, nós vamos pegar esse cara aqui, e vamos chamar ele, deixa eu chegar ele para cá, ó, e vamos fazer um retângulo. Ó, retângulo é uma batalha entre os exércitos dos comprados e dos vendidos. Enquanto em batalha, os comprados fizeram esse movimento de alta, e fizeram outra vez esse movimento de alta, até esse aqui foi um pouquinho maior, né? Portanto, agora que eles ganharam a guerra, eu não tenho razão para acreditar que os comprados vão fazer um movimento de alta que seja menor do que esse daqui, agora que eles ganharam a batalha. Portanto, por isso a gente projeta para cá, e isso é 0.005, e se ele for a 0.005, nós estamos falando em uma alta de 25%, 26%. Mas, a gente pode ser um pouquinho mais otimista, a gente pode imaginar que esse cara aqui não foi um retângulo, isso é um triângulo ascendente. Se isso aqui for um triângulo ascendente, a gente, então, projetaria esse... Vamos roubar esse cara aqui, e nós projetaríamos a altura do triângulo, que seria esse processo aqui, projetado para cima, a partir daqui, e aí a gente fica com um objetivo bem mais otimista. Esse objetivo bem mais otimista levaria os preços para próximo de 0.01%, e isso seria mais ou menos uma alta de 140%, 150%. E, finalmente, a gente pode imaginar que agora, então, o mercado está fazendo uma perna igual a essa outra perna aqui, que começou aqui, ou, de repente, começou aqui, né? Mas vamos ser menos otimista, e imaginar que começou aqui embaixo, tá? Então, a gente vai pegar emprestado essa oscilação, que foi daqui até aqui, vamos constatar que essa oscilação é menor do que a primeira, né? Então, se isso aqui foi a onda 1, onda 2, onda 3, a onda 3 foi menor do que a onda 1, tá? Então, nós vamos pegar essa onda menor, e vamos projetar ela a partir daqui. E aí, opa, a gente tem um objetivo ainda mais otimista, que seria uma alta de 280%, quase 300%. E, logicamente, o mercado de criptos voltando a subir. Olha, minha gente, enquanto o Bitcoin estava caindo em 2018, olha só o que aconteceu com Binance. Binance não deu nem bola, deu uma quedinha michuruca aqui de 48%, e depois foi só subir, caiu mais um pouco, mas, de maneira geral, Binance sobe desde o início, desde que ela foi montada, né? Opa, perdão. Então, vamos lá. Isso é para Binance, continuamos altistas, muito altistas em Binance, Bitcoin já falamos. Agora, Link, quero chamar atenção para o fato de que Link é vencedora. Essa bicha aqui, olha, desde julho do ano passado, ela está subindo, rompeu seu topo histórico, fez um pullback, fez outro pullback, agora rompeu essa retinha aqui, e está fazendo o que eu acho que é uma bandeira de alta, a gente projetando esse último movimento de alta, que é um movimento que durou dois meses, ó, michuruca para ela fazer, esse último movimento de alta, a gente tem aí possibilidade de mais 118% de alta. Eu acho que esse cara vai chegar lá, né? Estamos esperando aí, acompanhando no entradê, deixa eu apagar o ar-condicionado aqui, se não, eu não vou parar de espirrar. Então, é isso aí, né? Ah, sim, ia dar uma espirada aqui no gráfico horário. É, e no gráfico horário a gente também está vendo uma bandeira. Esse buraco aqui amanhã já sai, é por causa da manutenção na Binance hoje, né? Mas isso aqui é uma bandeira de alta também, Então, nós estamos esperando o timing certo para, eventualmente, fazer uma recomendação. Vejam o Decred, o Decred teve um pump espetacular hoje. Subiu aproximadamente, chegou a estar com 40% de alta, no momento está apenas com 11,8% de alta, mas vejam, está rompendo esse nível de resistência. Isso nos dá direito de traçar Fibonacci aqui, e traçando Fibonacci aqui, a partir do momento que, a partir de agora, ele teria se corrigir primeiro o nível Fibonacci, 40% de alta aproximadamente, né? Mas nada impede que ele volte lá para os topos, né? Se voltar para os topos, ó, potencial de 200% de alta aí em Decred. Icon, 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 puxa vida, Icon. Eu atualmente tenho me forçado a olhar o gráfico e buscar o que representa esse token, essa moeda, e tenho ficado impressionado com os usos, com as funcionalidades, ou para que se propõe cada um desses grandes projetos aí, que estão entre os 30, 40 primeiros. A gente fica impressionado, quer dizer, é um que, eu não sei se é o Icon, o Link, agora eu confundo, não dá para guardar, porque são muitos, está certo? Mas um projeto é o cara que vai ser o oráculo para os contratos inteligentes, que são feitos na plataforma Ethereum e em outras plataformas também. Ele se propõe a ser o cara que vai resolver e colocar a pá de cal nos contratos inteligentes. Outro é um site onde você vai poder fazer qualquer tipo de aposta, só que é como se fosse um cassino enorme, descentralizado, em que não há o fim do cassino, e você vai poder apostar em qualquer coisa que você possa imaginar, e isso vai poder ser juntado a contratos inteligentes. Quer dizer, olha, eu estou realmente impressionado, eu cada vez fico mais entusiasmado com o universo das criptomoedas. E você que está me assistindo aí, eu sei que também, né? Eu tive a oportunidade de ver muitas coisas acontecendo, a internet, por exemplo, nós fomos um dos primeiros, eu e sócios que eu tinha na Enfoque na época, fomos um dos primeiros provedores de acesso de internet. Eu vi a revolução da internet, eu assisti a mudança do pregão, viva a voz para o pregão eletrônico, eu vi bastante coisa, eu vi o fax entrar e sair, sumir, eu vi as máquinas fotográficas, eu acho que eu já vi bastante coisa, mas nada, nada parecido com o que eu acho que eu estou assistindo, que eu estou tendo o privilégio de assistir agora. Essa enorme revolução que vai virar o mundo de cabeça para baixo, o mundo daqui a muito pouco tempo, minha gente, ele não vai parecer nada. Aliás, hoje, olha, parabéns para o Google que botou lá uma referência aos 30 ou 40 anos. Deixa eu dar uma espiada aqui no Google. Mas eu tenho que abrir o Google de novo, né? É sim, é fácil, é só abrir uma nova guia aqui, que é sim, são 30 anos de internet. E olha, vamos, deixa eu falar o nome do cara aqui, puxa vida, cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê ele? É o, vou até mostrar para vocês aqui, cadê ele, puxa vida, cadê ele? O cara que fez a internet, meu Deus do céu, Onde está ele? Porra, Berners-Lee, projeto de Berners-Lee, é, Tim Berners-Lee, é isso aí, olha, Tim Berners-Lee, meus respeitos para você, você é o cara. Cara, entre outras coisas, você nem sabia disso, mas por causa da internet, celular, celular, WhatsApp e YouTube, o Brasil conseguiu mudar o rumo, botar uma administração nova aqui, que eu não sei se vai ser boa ou se vai ser ruim, mas, poxa, o fato é que nós, brasileiros, conseguimos militar, conseguimos entrar na política de novo, que nós tínhamos esquecido, a política era dos políticos, hoje a política é do povo, isso é muito bom, independente se o governo que está aí, seja bom ou seja ruim, o povo brasileiro tem, graças ao Tim Berners-Lee, mas vamos lá, desculpe essa interrupção, mas, enfim, mas eu dei o recado, não é mesmo? O recado é esse, eu nunca vi nada tão importante acontecer. Muito bem, ICOM, ICOM, minha gente, está fazendo, depois de já ter rompido essa, bem, ele rompeu esse processo aqui, a gente pode traçar uma reta daqui também, e ver que ele rompeu tudo, rompeu essa reta, rompeu essa reta, e agora está fazendo uma bandeira de alta, então, a gente também pode traçar Fibonacci a partir daqui, e aí, se ele for correr de primeiro nível Fibonacci, nós estamos falando em 73% de alta, LISC, vejam que linda rompida que deu o LISC, poxa, ele já rompeu esse canal de alta, ele rompeu esse processo aqui, tendo rompido esse processo, a gente pode imaginar que isso aqui fosse, e que isso aqui, a gente pode imaginar que isso aqui é uma formação de cabeça e ombros, ó, é, aqui, não peguei o negócio errado aqui, meu Deus do céu, é, ombro, não, peguei de novo o negócio errado, assim não dá, ombro esquerdo, cabeça, ombro direito, e aí a gente então projeta esse cara, é, só mais ou menos, né, é, eu, um dia eu vou falar bastante para vocês sobre, é, esse processo de projetar objetivos, não é assim, não está com essa bola toda não, né, ó, 71% de alta, estamos vendo possibilidade de, 71% se o cara cumprir o objetivo aqui, né, mas se ele for para, para Fibonacci, primeiro nível Fibonacci, nós estamos falando em 114% de alta, é, bom, muito bem, Maker, Maker só tem um probleminha, é, você só negocia ela na OKEx, nós pegamos as cotações também para poder mostrar aqui, então, Maker, olha, dá para a gente imaginar que isso aqui, minha gente, é uma formação de cabeça e ombros, por quê? Porque a gente não tem a tendência de baixa anterior, mas a gente tem, né, porque a gente sabe que o mercado caiu durante o ano todo de, de 2018, tá certo? Então, a gente pode imaginar, e tem, tem outras maneiras que nos permitiriam projetar esse objetivo para cima também, a gente pode imaginar que esse cara chegaria aqui nessa projeção, e se ele chegar lá, nós estamos falando, ele que está fazendo uma bandeira de alta, eu entendo, 150% de alta, então, vocês estão vendo como, é, muitas, muitas e muitas, é, tokens e ativos, criptomoedas, criptoativos, estão dando indicação de que vão subir, e por isso, isso é que me fez ficar bastante otimista aí com o nosso espaço hoje, vejam lá, Nano, Nano também, rompeu essa reta, fez um pullback aqui, está rompendo esse nível aqui de resistência, olha, vejam, aqui ó, é um gráfico de uma hora, muita volatilidade, a gente sabe que isso aqui está presente no mundo cripto, mas ele está aqui testando esse nível, se rompe esse nível, aí vejam, essa alta dele, já foi em torno, bom, 14, 15%, né, vamos voltar aqui para o gráfico diário e ver qual seria potencial de alta de Nano, chegaria até esse topo aqui, se chegar até esse topo, nós estamos falando aí de uma alta de 100%, Neo, 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 bem, Neo, Neo não está assim com uma cara, por que eu pus ele aqui? É, ele está, ele estava, quando eu vi, quando eu pus ele aqui, ele estava na máxima do dia, ciscando nessa reta aqui, então eu vou até tirar ele daqui, mas vamos lá, o mais gol, mais gol, rompeu esse nível, mas agora rompeu a reta, rompeu esse nível de suporte, mas agora rompeu a reta, e está rompendo esse nível de resistência, quer dizer, isso aqui tudo, provavelmente é uma formação de fundo, né, formação de fundo, se a gente traça a Fibonacci aqui, onde é que vai dar, podemos imaginar aí 70 e pouco, 77, quase 80% de alta, vamos ver aqui no gráfico diário, se o mais gol, não, perdão, no gráfico de uma hora, bandeira de alta escapulindo, isso aqui, eventualmente a gente faz, a gente faz recomendação hoje ainda, ontology, ontology, olha, minha gente, fez essa, esse canalzinho de baixa, fez esse outro processo de baixa, fez um bull trap aqui, um bear trap, perdão, segurou no suporte, fez uma bandeira para romper, esse nível de resistência, subiu, fez um pullback, agora está fazendo outra bandeira, puxa, primeiro objetivo, está aqui, nós até traçamos aí, 57%, 60% de alta quase, tá, e esse é ontology de novo, né, dois ontology, não vale, vou apagar esse aqui, então, na verdade, são 17, se a coin, também rompendo um nível importante, de uma retinha de resistência, que importante, porque ela rompe esse nível, e rompe também, quer dizer, rompe essa retinha, e rompe esse nível de resistência aqui também, então, vamos olhar no intraday de uma hora aqui, parece que está fazendo uma acumulação de continuação, tem pouca liquidez, entretanto, que se você for operar lotes, tem que ficar esperto, né, mas ela é sim cotada na Binance Coin, perdão, na Binance Exchange, na Binance só, né, todo mundo sabe que é uma exchange, Steam, Steam está fazendo o que eu acho, uma bandeira de alta, e, tem aí, projeção de 50% de alta, para vir buscar essa próxima resistência, também com indicação de alta, Stellar, puxa, Stellar, rompeu e foi, e está indo com força, está indo com força, provavelmente, vai, próxima parada de Stellar é aqui, nessa resistência, e vamos ver se, quem sabe, ela faz uma bandeira de alta aqui, e nos dá um mole, né, olha, minha gente, o fato de ela ter acumulado, depois de ter feito essa grande alta, me dá, sim, todo direito, como analista técnico, de pegar esse cara aqui, e projetar esse cara para cima, a partir daqui, e se isso acontecer, nós estamos falando que temos uma criptomoeda aqui, que tem um potencial de alta de 536%, será que pode ser Stellar? Pode sim, pode muito bem ser Stellar, vou botar o semanal aqui, para vocês verem, no semanal, uma perninha de alta, uma grande acumulação, uma outra perna de alta igual, vamos botar o mensal aqui, ó, uma perninha de alta, uma grande acumulação, outra perninha de alta igual, é bem possível, viu, então, outra moeda, com um baita de um potencial, de valorização, e finalmente, o Waves, que, rompeu sua reta de resistência, tinha 3 pontos, e estava fazendo essa grande, A, B, C, eu quero crer, e agora, aparentemente, está rompendo esse processo, está dando indicação de alta, agora, minha gente, então, é ficar de olho, acho que nós, provavelmente, vamos estar soltando, recomendação de compra, de Waves também, então, é isso aí, não, tem mais, tem Zcash também, vejam, Zcash, rompeu essa reta de resistência, de longo prazo, não é de longo prazo, né, e, quer dizer, aparentemente, está rompendo essa reta, o que mais que ele fez, bem, por enquanto, nada, então, isso aqui, projetaria, pelo menos, um pullback, para esse antigo suporte aqui, que agora, iria oferecer resistência, isso daí, seria uma possibilidade alta de 25%, pouquinho, né, pelos outros, mas é mais um ativo que está aí, embarcando, para cima, né, apontando para cima, e, finalmente, agora sim, 0x, 0x, aparentemente, está rompendo essa reta aqui, rompendo essa reta, eu acho que ele, rompe também, esse nível de resistência, e vem buscar, essa reta de resistência, de longo, de médio prazo, seria também, uma alta de 47%, quase 50%, né, então, é isso, eu, para avaliar, esqueço, de pedir para você, não é assinar, é, para você, subscrever, o canal, dar um like, para ajudar a gente, porque a gente tem que crescer, né, para poder ganhar um dinheirinho aqui, com esse processo, né, então, ajuda a gente aí, divulga o nosso link do vídeo, nas suas redes sociais, sociais, e, vamos lá, eu acho que o mercado está revertendo, e vamos que vamos, te vejo na próxima, tamo junto, é isso aí, tchau. Tchau. Tchau.